Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Pode ser o Tsubasa dos super campeões Por isso que rimando hoje cê não adere Hoje eu sou Endo, Mamoro Porque rimando eu sou super 11 E Endo porque o rap tá na pele Por isso que eu chego, você não é prático Rimando é plasma, cê não é Endo plasmático Sabe por que rimando você não é plasmático? Trago plasma na rima e cê só traz sarcasmo Porque cê é sarcástico, sozinho é de plástico Só que vão se decompor Afinal eu sou um MC que vai se opor E sempre quando eu tiver voz eu vou me compor Aê, 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 aê Cê é rima boa, eu construo Tipo a matemática Já que eu faço rima, te mato é na prática Já que cê fala de plasma, eu te mato Desmembro as suas membranas Já que cê citoplasma Aê, vamo fazendo rima como eu quero Cê perde seu rumo, por isso que eu prospero Então cala a boca, rima cê tá no veneno Perde seu rumo no veneno Cê vai nadar sem leme Então tipo sem reme, tipo rimando Fazendo como eu quero Por isso tô matando esse cara Já que é verso, manda improvisado Vendo na muro Pessoas em cima do muro Tomam bala dos dois lados Ai Aê família, barulho pra leste, primeiro round Uuuu Cês abrão acima, cê já jude Começou o barulho para Shade Uuuu Barulho para Tsubasa Uuuu Tsubasa 1 a 0 E tudo que vai Volta Mano, volta pra cá Por favor, vamos fechar esse cara Tá acabando Família Uuuu 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 Aê Vão matar o Shade Rimando não tem disciplina Já que precisa de gás pra rimar tua estamina Mas vamos fazendo como eu quero Rimar prospero Te mato Pois isso te eu mando nível zero Nível zero Tipo eu marco ponto Eu marco polo Fazendo rima agora Eu venço até o polo Mas é polo Sul ou norte Cê tá ligado vacilão Já que é norte Vim pra ser leão Mas sinceramente rima Te mato É um papo reto Sou leão e domino Na savana de concreto Tipo Então cê tá ligado Moleque sorrindo Te mato na savana Dá pra vencer nesse só vino Aê Por isso que rima que corrói Fristano cê percebe que hoje cê é playboy Falou de marco polo Rimando hoje eu sou apolo Então por favor tente não ser rude boy Aê Por isso que eu chego fazendo Freestyle pesado Cê percebe que hoje eu vou falar pra tu Se o parque é marco polo Hoje eu marco a rima Que hoje eu tô na piscina Cê mole É dead boom Aê Por isso que eu chego aqui fazendo Freestyle bem pesado E hoje eu cheguei E você falou que Toma tiro dos dois lados Alce em cima do muro Hoje eu for de inguei Mas você tá ligado Ima que sente E é claro que eu não tomo tiro dos dois lados De matemática Porque eu tô entre parênteses Terceiro 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 Subasa começa E quem quer batalha boa grito o que Sangue Levanta sua mão BH Vem geral família Gol 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 Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver Quero ver Sangue 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 Fazendo rima cê sabe é sem pudor Hoje que é matemática te mato altera um fator Mas aê Rimando pra mim cê é um imbecil Por falta de enião que caiu a fator trio né Vamos fazendo rima agora desanima Eu te mato com ácido é tipo criolina Mas não é pra limpar o pé cê sabe que é só migué Rimando agora tá ligado abalo sua fé Então cala tua boca de uma vez Matemática te ganho no double trio até na regra de três Aí cê tá ligado e mando cê é snob Na nossa incógnita certeza que é o pobre Vamos supor que hoje a incógnita é o pobre Por isso que na minha frente você tem demência Então se o x é o cobre O pobre só ele trocando de lado pra ser bota em evidência Aê se é rima agora sobressai Então a questão é química mostro pra esse cu como é que faz Aê sinceramente se é pobre é cobrado É rima desanima por isso tá frustrado É química hoje cê percebe só atacante tipo Bale É porque hoje você percebe cê fez feio Por isso que eu incendeio é Breaking Bad Hoje eu sou o Jesse e cê morre igual Gale É Gale tipo cê fala que é Christian Bale Mas eu te mato é Arkham tipo Bale Tipo Bane te mato é um fato eu te matrato É beat a fazendo como eu quero do esperado Mas isso daí cê tá desesperado Por isso que eu te mato eu faço e cê é fraco Sabe por que eu te mato e mas cê é imbecil Se o papo é química cê perdeu e não admitiu Não admitiu cê tá ligado sem existência Não admitiu na direção toma advertência Mas sinceramente cê é um vacilão Rap na sua profissão falhou no plano de admissão No plano de admissão hoje cê tem demência É porque eu sou Young e tô rimando na valência Por isso que eu te mato não deixo pra depois Sua rima é 2P Minha 3S2 Parque esse cara é nerd pra caralho Sai ai família baralho de baralho Barulho pra esse terceiro round Seja pra lá cima sejam justos Por que começou o barulho para Tsubasa Barulho para Shade Barulho!